Olá amigos e amigas do canal Glorinha Longe de Casa Vindo aqui pra gravar mais um vídeo aí pra vocês, tá? E pra quem já é meu inscrito, quero agradecer mais uma vez Deixar aqui o meu muito, muito obrigado pra você, tá? Que já é inscrito E pra você que tá chegando agora, tá? Aqui no meu canal, que tá vendo aqui no meu canal pela primeira vez Eu quero te convidar pra você se inscrever aí nesse nomezinho vermelho aí embaixo, tá? Curtir onde tem o dedinho, tá? Deixar um like aí pra ajudar o nosso canal, tá bom? E te convidar pra ficar aqui comigo, tá? No meu cantinho aqui Tem muitos vídeos bacanas aí Pra você que gosta de vídeo de receita, de compras, tá? E tem muito vídeo aí legal aí no canal, tá? Peço pra vocês também, gente, quem não fez uma maratona aí no meus vídeos, tá? Faz uma maratona aí, tá? Tem vários vídeos já postados aí no meu canal, tá bom? Te convido, vai lá Se você gosta desse tipo de vídeo, tá bom? E hoje, é... O vídeo que eu vim gravar aqui pra vocês, gente Eu vou mostrar pra vocês ali o meu quintal, tá? É... E pra vocês verem, gente É... o impacto do frio aqui no sul, tá? Pra quem não sabe Eu sou do nordeste, mas atualmente eu moro aqui no sul No estado do Paraná E lá no nordeste é o oposto aqui do sul, né? Lá é muito quente, chega a fazer 40 graus, tá? E aqui no sul, todo mundo sabe, né? Que na parte do inverno, né? Na estação do inverno As temperaturas negativam E esse ano, o inverno Está sendo bem rigoroso aqui no sul, tá? Com... já veio, eu acho que três... Três frentes frias aí que negativou E essa última agora foi muito, muito rigorosa, gente E aqui, eu moro numa casa alugada E tem um quintal, né? Esse quintal tem uns... Uns pés de árvore ali frutíferas, tá? E eu adoro uma horta, né? Um plantio, uma coisinha E eu fiz umas hortas ali, né? E o frio veio, gente E acabou com tudo Então, eu vou mostrar pra vocês, tá? Nesse vídeo Aqui, só um pedacinho mesmo desse quintal Pra vocês terem uma noção Do impacto do frio De como é frio Aqui no sul, tá? O frio, gente É demais Ele maltrata, sabe? Ele mata Machuca É muito ruim, sabe? Eu acho que ainda prefiro o calor Ainda lá do meu nordeste Eu sou de lá mesmo, né? Sou acostumada com o calor Já faz uns anos, né? Que eu vim embora pra cá Pro sul, né? Que eu moro pra cá Mas Eu nunca consegui me acostumar Com esse frio, tá, gente? Quando chega essa época Eu juro que eu tenho vontade De De voltar lá pra minha terra, né? Porque Lá é quente, né? A gente tem É... A gente fica à vontade A gente tem É... A gente fica Com aquela Vontade de fazer as coisas Tem disposição Pra fazer as coisas Né? Pra tomar banho E aqui é totalmente Ao contrário Quando chega o frio Eu fico É... De mau humor Eu perco totalmente A graça Eu fico triste Sem vontade Sem coragem De fazer nada Sabe? Eu perco a graça Sabe? Na hora de tomar banho Nem me fale Então, gente É... Vamos parar de falar, né? E vem comigo aqui pro vídeo Que eu vou mostrar lá pra vocês Como que tá o quintal Sabe? Olha só, gente Aqui, ó É o quintalzinho Da casa onde eu moro, tá? É... Ele termina lá naquele Aquele muro lá, tá? Na verdade não é um muro É uma casa que tem já A casa lá do vizinho Então é um pedacinho pequeno Mas, assim É... Eu adoro, sabe? Quando eu nasci E me criei no interior, né? No sítio Eu amo, assim Nem que seja um pedacinho, assim De... De mato Que seja de... Que tenha terra pra plantar Assim Que tenha um pé de fruta Eu... Eu sou apaixonada Por esse tipo de coisa, sabe? Eu amei Quando a gente veio morar Aqui nessa casa Que tem esse pedacinho aqui Né? E aí, desde sempre Eu fiz hortas, tá? E eu amo Porque, ó Tem pé de manga Gente, ó Eu vou começar mostrando aqui Pra vocês Aqui, ó Esse aqui é um pé de tomate Olha a situação, gente Eu fico muito triste, sabe? De quando eu venho pra cá Depois dessa onda de frio Quando eu venho pra cá Eu fico tão triste De ver É... Que tudo acabou Tudo foi acabado Devastou tudo Eu sei que é da natureza É coisa de Deus Mas eu fico triste Porque, nossa Eu amo tanto essas coisas E a gente vê que maltratou mesmo Acabou com tudo Devastou Gente, olha só Isso aqui É pé de pimentão, gente Olha só Como que ficou Os pés de pimentão Olha só Aqui, ó Vindazinha morreu Aqui, ó Vocês tem uma noção Caiu, ó Deixa eu pegar aqui Pra vocês Onde que cai Aqui, ó Aqui, ó A situação, ó Aqui a situação Seca tudo Cai tudo Aqui Outro Aqui, ó Olha só Isso aí é o pé de tomate Olha como que tá, ó Os pés de tomate Cereja Olha Esses aqui caíram, ó Os que não caem, gente Fica assim Olha a situação Olha como que Já tá ficando, ó Apodrecendo Os que estavam verdinhos Aqui, ó Situação do pé de tomate Parece que viu fogo Parece que viu fogo Olha só Olha Olha essa visão, gente Olha essa visão Isso que vocês estão vendo Esses galhos aqui, ó Secos Tudo era pé de tomate, ó Vocês estão vendo aqui Mostrar aqui pra vocês Olha só Olha Os tomates, ó Isso tudo é tomate Os tomates que estavam no pé Ó Cai, ó Vai caindo, ó Tanto caído ali no chão Ali, ó Ó Isso aqui, ó É um pezinho de pimentão Pimentão pequenininho, tá Ele é bem gostosinho Dá um gosto muito bom na comida Olha como que ele tava carregado, gente Vocês estão vendo que não tem Tem só algumas folhinhas ali Tem umas folhinhas aqui Verdinho Mas as outras todas, né Mas parece que Esse parece que Parece não Não morreu Não morreu, não Mas olha a situação que ficou Parece, né Que viu fogo, né Gente Agora os pés de tomate, gente Já era Olha só Secou Seco, seco, seco Aqui não é à toa que tem Pé de morango, né Pé de tomate É tudo embaixo de estufa, né Justamente por causa do frio Então Aí aqui só sobrou mesmo Meus pés de couve Eu tenho dois pés de couve Aqui, ó Já são velhinho, né Desde o ano passado Que eu tenho eles Então as folhas já estão até pequenininhas Tá Eles já não estão dando mais tanta folha Já estão bem Esse aqui, gente Meu pé Um pé de berinjela Olha só Também Também parece que não morreu, né Tem essas folhinhas aqui Verde aqui no tronco Mas aqui em cima Olha como que tá Olha como que ficou Secou Matou mesmo E ele tava carregado, gente Olha só Berinjela Nova Aqui tem outra Essa aqui morreu Essa aqui já não Já não presta mais Tá murcha já E tem essas duas grandes aqui, ó Aqui, ó Olha só Tavam Elas ainda estavam Se formando ainda, né Agora eu vou ter que tirar E ver se Se dá pra comer Porque às vezes Quando elas estão muito novas, né Elas amargam, né E eu tava tão feliz Com meu pézinho de berinjela Sabe Porque Pela primeira vez, né Eu tinha um pézinho de berinjela Berinjela só comprava No mercado Mas Ela já Ele já Já era a segunda carga dele, tá Mas aí Olha como que ficou Eu não sei se Se ele ainda vai, né Vingar Porque eu tô vendo aqui Que ele tá vivo ainda, né Tem folha verde O tronco dele tá vivo Só tá morto essas gaia Aqui de cima, né Esses galhos aqui Que a gente chama de cima E também sobreviveu Meus pezinhos de alho poró Que eu tenho aqui, ó Três pés de alho poró Que eu tenho E também a minha cebolinha De cheiro, né Gente Cebolinha Ela não sentiu nada, não Nem os alho poró Olha só Olha só Cebolinha Elas são Elas são bem resistentes, né Então Olha só Como que tá Outro pé de tomate aqui, ó Gente Que a situação Tudo verdinho É um bichinho Tudo caído Ó Um monte que cai Então Eu fico Eu que amo tanto Plantar Eu adoro Mexer com horta Eu sinto tanto prazer Me sinto muito satisfeita Muito grata Quando eu tô mexendo Nas minhas hortas Quando eu tenho Pra mim Vim aqui colher Pra mim Levar pra casa Pra cozinhar Pra comer uma salada Eu me sinto muito Isso é muito gratificante Pra mim E aí Ver minhas hortas Agora nessa situação Olha aqui Outro pé de tomate, ó Olha a situação Como que ficou E essa aqui, gente É a imagem Da minha horta Mas O que a gente pode fazer Contra a natureza Contra a vontade de Deus Né É Recomeçar tudo de novo Né E Pra poder, né Ter Ter verdurinha de novo Né Acabou Meus pezinhos de Pimentão Nossa, gente Tava cheio Cheio mesmo De flor Sabe E cheio de vinguinha nova Né De pimentãozinho novo Mas Essa é a real situação Dos meus pés de pimentão Mas é isso aí Aí, gente Agora eu vou mostrar pra vocês O resto aqui do quintal E eu vou começar Mostrando aqui pra vocês, ó O pé de manga Esse aqui É um dos que também Tem me dado muita dó Olha só Tá caindo, gente Ó Como é que tá o chão Ó Caindo as folhas tudo, ó Queimou mesmo A primeira vez Que veio a frente fria Ele já queimou metade, tá E ele tava cheio de flor E já cheio de manguinha nova Não sei se dá pra vocês ver Nossa, que não dá pra ver Lá em cima Elas já tão tudo já Seca, tá Aí essa 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 terceira onda Acabou de vez Olha como que tá o pé de manga Você jura, jura Que isso aqui, gente Que foi fogo Mas não foi, não Foi frio Olha só como que fica Olha o galinho de De flor Deixa eu focar aqui Pra mostrar pra vocês Como que fica Olha só Deixa eu focar aqui Pra vocês verem Não tá querendo focar Seco, 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 seco Muito seco Olha aqui, gente Mais pézinho de tomate Olha como que tá Aqui tudo era cheio De pé de tomate Meus pézinho de tomate Essa terra é muito boa Ali, ó Tudo, 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 tudo Tudo morto Vou mostrar pra vocês Aqui, esse aqui, ó Pé de bolo Pé de bolo também Não morreu Mas ele tava tão lindo As folhas tão grandonas Todo verdinho Olha como que ele tá Olha como que ele ficou Seca, seca Olha, ele já tá Broiando, ó Brotinhos Novos, verdinho Esse é guerreiro Mais pé de tomate Aqui Olha como que tá, gente Os tomatinhos, ó Que já estavam, né Amadurando Cai tudo E Eu acho que vou ter que arrancar tudo Não acho que não dá mais nada, não Acho não Com certeza não dá mais nada Gente, esse aqui é um pé de carambola Olha como que ele ficou também Até o pé de carambola Olha essa situação As carambola que tinha Que tem Olha como que ficaram também Até as carambola O fruto Queimou tudo Eu não sei por que Que não tá focando Caro também Aqui, ó, gente Tem umas frutinhas aqui De carambola Só se salvou Essas que ficaram aqui Na parte de baixo, tá Porque aqui na parte de cima Olha aqui Acho que elas Olha lá Carambola Elas secaram Secaram as da parte de cima Tá Olha só Isso aqui é pé de lixia, gente Pé de lixia Olha como que tá Isso aqui Que tem dois pés de lixia Tavam bem verdinho Olha aqui Pé de guiaba Aqui, ó Também esse pequeno Ainda mais Queimou Outro pé de lixia Esse é menorzinho Tá bem Tudo queimado E agora Vou mostrar pra vocês, gente Também a banana Também Olha só Pé de banana Acho que foi o pior Um dos piores também Pézinho de banana Que eu Foi eu que Fiz essa mudinha Pra cá E ele tava muito bonito Sabe E olha como que ele tá Nossa senhora Outro pé de manga, tá Esse também Tava cheio Cheio de Flor De cacho de flor E olha aí, ó Olha a situação Ó Cês tão vendo, ó Essas folhas tudo Queimadas, ó Olha só Cacho de flor Esse ano tá perdido Esse ano Não Não tem manga Tá Porque queimou tudo E Com certeza Logo, logo Os preços aí Das frutas Vão aumentar Muito Principalmente A banana, né Porque Eu Por onde eu tenho Andado aqui Depois dessa Frente fria Eu tenho visto Que Tá do mesmo jeito Tá Como se tivesse No verão Lá no nordeste Tudo seco Até os capim Tudo seco Sabe E a banana As frutas As frutas Cai tudo Morre mesmo Mata Devasta Ali outro pezinho De manga pequeno Que tem ali Aqui perto da horta E olha só Também Tá vendo Amarelo 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 não Bem Seco Mesmo De queimado 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 E o quintal Tá bem Feio Tava tão bonito Tava tão bonito Até os hortelã Gente Aqui tem umas Uma Tem uma moitinha De hortelã Que eu amo hortelã E olha só Também Tá feinho Sabe Olha só As folhinhas Secou As folhinhas Estão Olha aqui Vocês dão pra ver Aqui Olha só Queimado Também Queimado Tá feinho Os hortelã Que logo logo Eles se reerguem Porque o hortelã É assim Até se você Cortar tudo Isso aqui Você vai achar Que você matou Daí Algum tempo Quando chove Eles começam A broiar de novo Mas o quintal O brasil de manga Bem acabado Acabou mesmo Com tudo Sabe Ai senhor Mas É a vontade De Deus É a natureza E o que a gente Pode fazer Com a força Da natureza É isso Deus Né Gente Esse foi o vídeo De hoje Tá E Eu nem vou dizer Espero que vocês Tenham gostado Porque aqui é só É um compartilhamento Eu quis compartilhar Com vocês Pra mostrar Como que ficou A natureza Com o frio Aqui do sul Um frio bem rigoroso Esse ano De 2021 E eu quis compartilhar Mostrar pra vocês Como que Até a natureza Né Ela sofre Né Imagina nós É Seres humanos E os animais Também Né Nessa época Eu fico muito Né É Tocada Pensando nas pessoas Em situação de rua Os animais Também Que moram na rua Que não tem um acolhimento Né Porque a gente vê Nós criamos Os três cachorros E a gente vê Que eles Dentro de casa Eles sentem muito frio E a gente Cuida bastante Pra que eles Ficam aquecidinhos Imagina os que estão Aí na rua Né Os que não Não tem um lar Que não tem um abrigo Então eu penso bastante A natureza Fica assim E imagina Né O resto Então pessoal É Compartilhei com vocês Então Deixa aquele joinha Aí pra ajudar O nosso canal Tá bom Pra ajudar O meu canal E Seja muito bem-vindo Você que tá chegando Agora novamente A você que já tá aí Comigo Que já é um inscrito Só tenho a agradecer Que Deus abençoe A cada um de vocês Então Beijo Pra cada um de vocês Até o nosso próximo vídeo Fiquem com Deus Tchau